Dá uma olhada aqui no telão, tem uma notícia para trazer para vocês. Uma empresária suspeita de mandar matar o namorado vai ser ouvida hoje na delegacia que faz a investigação. A reportagem é do Josmar Josino. A empresária Anny Cipriano Frigo, de 46 anos, é acusada de ter mandado matar o namorado, Vitor Lúcio Jacinto, de 42. Ela vai ser ouvida hoje na delegacia responsável por essa investigação, a DHPP, em São Paulo. Ela e o corretor de imóveis Carlos Alexi Beiro de Souza são apontados como o autor do assassinato, ele, né, e tiveram então os dois a prisão de 30 dias decretada ontem pela justiça. Essa informação você acompanha completa no UOL a qualquer momento. A empresária Anny Cipriano aparece aí nessa foto. Ela que é suspeita de mandar matar o marido e, portanto, vai ser ouvida hoje pelos investigadores.